Vai chegar esse valor, esse valor abençoado em tuas mãos, vai chegar em tuas mãos esse dinheiro, esse valor que você está precisando para dar uma organizada na tua vida financeira, vai chegar. Deus já ministrou no coração de alguém que é muito sensível, alguém que é muito sensível à voz de Deus e muito obediente naquilo que Deus pede para ele. E Deus já está trabalhando no coração dessa pessoa, Deus já está trabalhando. Essa pessoa vai ser usada para te trazer em tuas mãos esse valor abençoado para dar aquela organizada financeira na tua vida, porque você está precisando organizar a sua vida financeira. Hoje é segunda-feira, segunda-feira, 18 de março de 2024, até domingo, último dia da semana. Até domingo agora, esse último dia da semana, esse valor vai chegar em tuas mãos e vai chegar por uma forma, de uma forma, esse valor vai alcançar a sua vida e você vai começar a organizar a sua vida financeira, viu? Você vai começar a organizar a sua vida financeira, porque essa parte deu uma bagunçada, deu uma bagunçada, algumas tívidas, algumas pendências e você vai resolver, porque Deus vai providenciar. E Ele manda dizer para você que Ele é Jeová Jirê, o Deus provedor, e Ele vai providenciar na tua vida e eu preciso te revelar como vai chegar, de que forma vai chegar. Ó, Ele não vai usar pessoas da tua família não, viu? Não, pessoas da tua família não. Vai ser da onde você menos espera, o Senhor vai te surpreender, vai ser da onde você menos espera, esse valor vai chegar em tuas mãos. Deus vai usar alguém, alguém que você não esperava que fosse ser usado dessa forma para te abençoar. Mas Deus vai usar dessa forma para te abençoar. É uma pessoa totalmente sensível à voz de Deus. Deus já pediu algumas coisas para ele, ele já obedeceu. Então, Deus vai usar essa pessoa. É uma pessoa obediente, vai usar ela e ela vai te abençoar. Agora, eu preciso que você preste bastante atenção, bastante atenção. Vai chegar de uma forma, vai chegar de uma forma, via Pix. Uma transferência via Pix vai cair na sua conta, abençoando a tua vida financeira. E você vai começar a organizar algumas pendências. A sua vida financeira será organizada através desse valor e você será muito abençoado. muito abençoado financeiramente. E você vai começar a romper. Isso vai ser um empurrão para o teu sucesso. Alguém vai investir em você e você vai fazer muito sucesso. Esse Pix, até domingo, vai cair na sua conta bancária. E você vai dar aquela organizada. Agora eu te pergunto, você crê? Se você crê, curte esse vídeo, comenta nos comentários. Eu tomo posse da minha bênção e compartilho. Deus abençoe.